Falei Você deixa sua mulher mandar seu dinheiro suado É porque é bagulho de comunhão, né mano Tipo assim É Cara, dois Duas cabeças pensam melhor que uma Você não concorda? Demais, mano Não é questão de mandar É Mas Não é questão de mandar, mano Eu vou te perguntar Se você vai ser real, fala aí Ela deixa você gastar pelo menos 5% Do seu dinheiro que você trabalha Com aquilo que você quer Um jogo, um mouse Então tá de bom então, mano O resto é resto O resto eu já sei como funciona Agora se você virasse pra mim Agora se virasse pra mim e falasse Não, eu não posso gastar nenhum centavo Não, não é assim não Aí não, né Sabe como é que funciona aqui, mano? Que ela botou tipo assim Uma regrinha pra Limitar o meu gasto É porque eu vou ser um gastador do caralho Eu vou ser um consumista da porra Sabe como é que ela Achou um jeito de limitar meu gasto, mano? Você manda dinheiro todo pra ela Não, pior que não Cara Tudo que eu gasto De jogo Estranho à toa Eu tenho que gastar o mesmo tanto que ela Ou seja, Gabriel Ou seja, meu querido Tive que reduzir 90% dos meus gastos, Gabriel Senão eu fico sem salário, irmão Eu vou ficar sem salário Você vai ficar sem salário Você vai ficar sem comprar É diferente Tá ligado? Vai ficar sem comprar É diferente Mas foi bom Mas foi bom, mano Eu gostei dessa tática, sabe? Porque controla Você conseguiu Você controlou Não, João Nós sabemos que você é um consumidor Você é um cara consumidor Capitalista, velho Se minha tatuagem vai escrever Capitalista no peito Só falta Só falta isso Só isso, mano Vamos um braço direito pra aquecer Bora Tô na live aí, galera Mas como que é isso? Por exemplo O que ela gasta com ela Ou se gasta com você Exatamente Mas ela quase não gasta com ela Essa é a questão Peraí, mano Rapidão Rapidão Voltei Alô? Aí sim Tô te ouvindo Opa Galera que tá me assistindo Deixa esse like maroto aí Pra ajudar Tá, né? Tamo junto E vambora, né, mano? Ai, Luffy Cadê o Luffy? Ah, tá, tá, tá Peraí Fala aí, maninho Fala Que que foi? Fala Fala o que, Gabo? Uai, gente Ah, tá Não, tô Tava mexendo errado Disfarça, viu? Disfarça, viu? Galera Disfarça Fala aí, agora, João Alguma coisa Alguma coisa Aí, beleza É porque pra live Sua voz tava mais alto Que a minha Pra live, entendeu? Ah, entendi Eu tava só arrumando aqui Eu tava baixando o meu Achando que tava mexendo o seu Acontece Aí, tipo Eu tô Tô te escutando um volume E a pessoa tá te escutando de outro Aí dá pra Equilibrar Mano, mas a gente faz uma pergunta Muito importante Tu que tá querendo aí Juntar e tal Você tá se fazendo Dinheirinho já Pra casa, mano Eu vou pegar o silêncio Como Não Mano, tá me escutando? Tô te ouvindo Foi uma, mano Tive que multar aqui É O que você falou, mano? Que eu não prestei atenção Perdão É, você que tá querendo aí Juntar e tal Já tá separando Dinheirinho pra casa Uhum Todo mês Uhum Tá certo então, hein Tem que tá, né, mano Eu sei, né, mano Se não fizer Não vai ser da noite pro dia Que você vai ganhar um milhão Exatamente E se for O dia que for o meu amigo Tem gente que ganha, né? É Aí tem gente que perde Treze mil reais aí Duas horas Sem energia e tal Pra que o YouTube não Trava Sem energia não Porque o YouTube Para funcionar durante duas horas Exatamente, mano Mas Veremos Que diabo é isso? Não vai achar uma partida não, porra Dois minutos Vai pra três minutos Essa desgraça não achou ainda Que isso, gente É braço direito, né? Competitivo mundial, não Caralho Apartamento para aluguel Setor Pedro Ludovico Três quartos Setenta e quatro metros quadrados Mil e novecentos por mês Mil e novecentos Pedro Ludovico Cara, o cara tem que ser Bancado pelo pai, Gabriel Pra pagar um trem desse Que é um pai de família Em sã consciência O cara pode ganhar cinco mil Ele não vai pagar dois mil, velho Num diabo desse, velho Não paga não, mano E aqui é foda, né? Já vi já uns treinos Cara, o papel Você vai ver os treinos E é tudo ruim Não Assim Eu falo na questão de ruim Não é um local confortável De se morar Tô ligado Fala assim Tem mofo pra caramba É coisa velha Você tem que arrumar Não Se fosse pelo menos Uma construção nova Cara, beleza Tá que o lugar também Não é lá Aquelas coisas Que é o Pedro Ludovico Mas beleza Não, o Pedro Ludovico Não tá ruim não Mas fica ali perto do seto De boa Agora, mano Um lugar Não, você diz Eu vi uma casa Se eu não me engano O preço dela pra compra É mil milhão Pra alugar É três mil Por mês Compensa tu alugar Não, mas Depende Faz as contas Vamos supor que você Fica lá durante Uns dez anos Não, dez anos alugando, Gabriel? Ué, então Tem gente que vive Dessa forma, então Quer ver? Quanto você morava aqui Era casa própria Ou era aluguel? Como é que é? Quanto você morava aqui no setor Era casa própria Ou aluguel? Aluguel E na outra casa Onde a gente se conheceu Aluguel também Tem quanto tempo Que se mora de aluguel? Pelo que eu sei Desde quando eu nasci Mano Deixa eu ver Depois dos cinco Seis, sete Sete Não Seis menos Vinte e um Dá quanto? Dá Dá quinze Quinze anos de aluguel Eu falei dez Mano Você achou absurdo Entendeu? Mano No mesmo lugar Eu acho um absurdo No mesmo lugar Eu acho um absurdo Sim Depende, né? Mano Eu ia poder ser Comprar uma casa pra você Você vai querer Ficar tocando de casa É Tem isso também Infelizmente É que nem roupa, né? Que você pega e fala Hum, enjoei Hum É Vou trocar A não ser que você seja Um bilionário da vida aí É E aí Luffy Valeu, mano Pelo like aí Tamo junto E mesmo assim Você ia passar Pro universo Blocracia Antes de pegar a casa Tá, mas com certeza Né, mano Cara, tá um bot no meu time Véi Esse teu time contra você Né, que você fala É Só espero um cara Entrar Escuta É uma risada De fundo aí, mano Mano Eu acho Que nosso Discord Tá pegando uma interferência De algum lugar Não é possível Porque eu escuto Direto Eco E agora Escutei Tipo Uma risada Tipo Morra É essa Nem sei falar mais Galera E tá dando Tá dando seu tempo aí Pra assistir O caralho O cara começou do nada aqui Que susto Mano Mouse Já perdeu a sensibilidade de novo Você pira? Não, voltou Voltou, voltou Nossa, mano O cara tá lagando aqui pra mim Morre Praga Pois é, mano Mano Você vai poder me ajudar Afinal de semana, velho Eu não entendi, mano Você não perguntou O que você não falou O que você queria de ajuda Você só falou O que tá acontecendo Que é treinar Mais nada Ô diabo Eu falei que eu ia 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 Mudar, né, mano Você sabe Me ajuda Me ajuda Me ajuda com o que? Você não explicou Mudar? Mas o que seria isso, mano? Seria o que? Uma carona? Carregar móveis, Gabriel? Carregar caminhão? Descarregar caminhão? O que você acha? Calma, mano Mó trabalhão, hein? Caralho, Gabriel Não, não, não Não, não Peraí, peraí Falei, tô falando sério Vou falar sério agora Pra você ver E eu vou conversar com a Gil Pra ver se dá ou não Por quê? Não, meu filho Bota ela pra ajudar também Não, puta, puta Tô zoando, mano Tá doido? A gente tá sem se ver Tem umas duas semanas já Tô ligado E apareceu uma Uma mãe aqui em casa Aqui que já Já pegou essa porra Dessa doença Já pegou a porra Dessa doença aí E tava aqui com o braço Quebrado e sem máscara Pra infernizar a vida Dos outros, né? Caralho, que medo, Gabriel Mas tipo Ah não, que eu já curei Mas tá lá Mesmo assim Que puta Em relação a Stone Já tem umas duas semanas A gente tá sem se ver aí A gente só se vê no final de semana Show Se esse, no outro A gente Tá combinado de se ver Então é nesse que eu vou mudar Não é no outro não Ah, pera Se você não escutou Aí No A gente tá combinado de se ver no outro Porque já passou os 14 dias E tal Pra ver como que tá a situação E tudo Se Ela falar Não, beleza Pode ajudar lá Aí eu ajudo Mano Tranquilo Tranquilo Se ela falar Que não Porque Porque se eu for te ajudar Certeza que ela vai querer ficar mais 14 dias Porque como eu falei É do grupo de risco Os pais também Caralho, cadê Tá no fundo Ah, eu te falo Mas também eu vejo na questão De onde que tá fazendo exame ou não Beleza Então deixa eu conversar com ela primeiro Não, é de boa Relaxa, relaxa, relaxa Tamo junto Se der bem Se não der bem também Que vale a intenção Meu Deus Mulher vem começar a mandar áudio agora No meio da live Tá certo se tu tá em live? Meu amor Olha só Agora a live toda Eu tô fazendo live Sabe que o Theo É uma criança mimada Não é um cachorro Né? Boa, Gabriel Até que a gente fez alguma coisa É que você tá falando do Theo Aí Eu não sei quem é Theo não Ninguém sabe quem é Criança não Mano O Theo é um cachorro Um cachorro, irmão E tem um cachorro? Mano Esse cachorro Pra você ter ideia Ele age pior que um mano Por que que você fala? Porque Caralho, Gabriel Você matou os dois? Mano Tipo assim O cachorro não come melancia Por quê? Porque surge os pelos dele, Gabriel Fica pingando os pelos dele Ele acha ruim Ele acha ruim? Ele acha ruim Ué, mas é cachorro, mano Ah, só impronto Foda-se Eu já tentei falar isso Ah, tento vir matar o cachorro Mano, sabe o que minha sogra dá pra ele? Colve-flor cozido Ah, meu Deus do céu Gabriel, nem eu como isso aqui em casa Isso aqui é caro, Gabriel Ah, meu Deus do céu Vamos falar que ela bate o bife também Posso ter perinho de cachorro Pra ele Bife passado na manteiga, né? Posso Galera que chegou aí, valeu Deixa o like aí já Pra ajudar Gabriel, mas eu tenho contra Esse é o problema Gabriel, eu tenho Não, tô falando assim Nada contra quem quer cuidar do cachorro Mas mano Mamãe tem um pouquinho de noção, né? Não come melancia Foda-se Vai ficar fazendo com o doce pro cachorro Esse é o problema Esse é o problema Esse é o problema Minha live tá bugada É, mano Sua live tá vazando aí É, eu fui arrumar aqui O trem foi vazar Boa, mano A mira tá em dia Caraca Ah, mano Morri pra esse cara Tá Menos 88 E aí, William Marques De boa, mano? Deixa esse like aí Comenta Compartilha É o cara da partida? Que isso, cara Tá morrendo feio, hein? Ô, João Se divulgou aqui Pros caras Cancelando, né? Gabriel Ô Oi Tá telando E aí? William Dá o sangue, cara Dá o sangue Caralho, perdi minha alfa Tá ficando aqui na mão Mas já que você comprou Vamos de alfa Vamos de alfa Tá, vai William Ô, Diabo Ô, Diabo Comenta aqui o som do jogo Porra, Gabriel Uma live tem atraso, Gabriel Que 10 segundos Eu acho Ah, mas como se ajudasse, né? Porra Levei um Merda Agora o jogo tem som, mano Antes não tinha, não Levei o outro Boa William William Bora mirar mais, cara QS Kingscope Tá faltando Habilidade aí, William Vamos pegar o pneu Você não roda na compra, não Do nada, mano Do nada Luiz Felipe Tá um delay da porra Ô, Luiz Felipe Você também tá na partida, mano? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu dou pé Sozinho Comenta aí, Luiz Você tá na partida com nós aí, é? Como é que é? Luiz, já dá aquele like aí pra ajudar, viu, cara? Fortalecer aí o Alive É pequeno, né, cara? Vamos ter que ajudar Ai Até aqui, Gabriel Foda esses caras da volta, velho Aí fodeu Um deu a volta, um deu a volta Morri, velho Morri feio Tá aí Caralho Caralho, velho Caralho, Gabriel Mata, porra É, eu sou o I.F. Pozari Beleza, ô, Pozari Deixa o like aí, mano Valeu por tá Tá na live, cara Eu fico feliz aí de cê Cê tá aqui Oxi É por causa do tempo Ah, é? Caralho, Gabriel Eu não acredito que cê perdeu a alma Eu esqueci que tem essa merda, mano Caralho, velho Acontece Vamos um round? Como assim, Luiz? Só de faca? Vamos, Gabriel Só de faca Pega a faca Oh, caralho Só de faca Só de faca Só aparecer aqui e tomar um tiro, velho Eu vou denunciar, hein Sem dó Olha que faca Bora, ele falou bora É, tô vendo Tô vendo só a faca aqui, ó Ó, caralho Ó, a faca aqui, ó Ó, a faca aqui, ó Ó, ó É faca, diabo Que o... Ó, o Juninho me matou, velho Caralho, beleza Ô, Luiz Foi mal Vai o Juninho, hein, cara Agora... Tranquilo Não, agora eu também vou massacrar em scout, mano Não tem rirpa up mais E aí? Ah, é porque ele tá round, Gabriel Ele tá round com o menino Tá round Como assim, mano É... Aleatório Ah De boa, de boa, Luiz Tamo junto, mano Relaxa, relaxa Tô de scout, Gabriel Ô, Luiz, você não faz Você não faz isso mais não, viu O que, mano? Compartilha live assim, de uma Mesmo com atraso da... Da BO, mano Mas tá com atraso, mano Eu sei mesmo com atraso da BO, ó Por quê? Por que sendo da BO, mano Por que aqui, ó Te falei que eu tô de eco Os caras já sabem que eu tô de eco Vai vir um fudendo em cima, entendeu? Gabriel, matei em um Não sei onde tá o outro Que bala, é... Scout, né, meu irmão? Scout aqui, cabeça Cadê o scout? Gabriel, vou plantar, hein Tá, plantei No máximo, eu te mato Eu fico rindo Felipe, já se inscreve aí no canal, meu querido Curte aí Tamo junto Valeu por que você tá aqui, mano Valeu mesmo Ajuda demais Gabriel, eu acho que ele vai vir pra cá, velho Fundo Beleza, beleza Deixa eu vir, deixa eu vir Deu a volta, João Deu nada Vai tá ali, ó Você fala o quê? Falei que deu a volta? Deu Ali, ó Vira De lado, né? Mano Eu vou só de... Vou só de pistola pra eles agora Faca? Só faca? Isso, isso, só faca Agora sim Só faca, né? Só faca Nem compra nada, Gabriel Só faca Eu vou comprar como, mano? Também vaculei, né? Porra Caralho Ah, aí subestimulou Subestimulou, subestimulou, subestimulou demais Fiz um palco legal Beleza Beleza, Luiz É o nome que faca, mano Caralho, Gabriel Porra, Gabriel Atrás, 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 atrás Ah, velho Porra, Gabriel Você me faqueou Por quê, velho? Caralho Felipe Ô, 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 ô Pozares Você só me matou Porque o burro do meu time Confundiu, velho Confundi não, mano Porque o dedo realmente pressionou aqui Foi muito sem querer Foi mal Gabriel, como é que o dedo pressionou o Gabriel? Confundiu com tique, mano No automático Foi mal Porque eu confundi não Porque realmente, mano Tô de USP, ô, ô, Luiz Vamos embora Vamos peitar de USP Sabe, aquela conselhinha que dá no fiofone O problema é que o dedo aqui ultrapassou Em cima, Gabriel Boa Nossa, costa Boa Luiz, aqui nós não precisamos da DELEC, mano Não, mano É USP Eu vou só de pistola até o final Esse é o bicho Vambora Tô de Eagle, tô de Eagle, Luiz Tô de Eagle Tô de Eagle, Eagle, Eagle Tu, 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 tu Convido, convido, Luiz Vamos matar, matar depois isso aqui E, Polzari Não era só de Eagle Não, safado Vigo, vigo, vigo Nossa, cabelo Beleza, convido sim, Polzari Convido sim, relaxe, mano Toma 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 Eu vou de Eagle Não insisti na Eagle Mas é o bicho mesmo Mas é o bicho Sem querer eu peguei a cama De boa, joga fora Não tem um botão G Oxe, por que? Eu não tenho É Gabriel, eu tô na hora de trocar de teclado mesmo Tá doido Caralho, que susto Porra, Pozari Que susto Tá aí ó, passou aí no fundo Boa Olha se eu tivesse Porra Olha, eu volto a funcionar Dá joinha aí Eu vou convidar o Pozari pra sala Ele quer entrar Beleza, já manda entrar no Discord aí Tem Discord Pozari Não Não é que tem, você tava na pergunta errada Mano Entra no Discord aí Eu tô intimando o cara, velho É Chamar o seu Pozari Chamar o seu Pozari Cadê Vou te ensinar Eu só ensino uma vez, viu? Você vai com o botão direito em cima do bate-papo Aí você vai lá convidar pessoas Aí você É Você vem Aqui editar Convite Aí você muda para nunca Coloca Limitado aqui Vou mandar Vou mandar aqui um negócio aqui pro menino Gera Opa, chegou mais um aí na live Deixa o like aí que chegou Tamo junto Compartilha Se inscreve Aqui ó Mandou o link aí pra mim, Gabriel Manda aí Manda aí desse bate-papo Só você manda lá pra eles esse link aí Que horas vai Among Mano, quando o pessoal Querer jogar Esse que é o problema O pessoal não quer jogar, mano Tá aí, Luiz Tamo aí, mano Cara, como é que eu convido o Luiz pra partida, velho? Só tem eu e o... E o suspeito Precisa de uma galerinha aí pra jogar Joguei com o cara até agorinha aí no... E no monstro Qual que é o nome dele? Alguma coisa... Posare F Posare, se não me engano Aqui pra mim não mostra Sabe por quê? Porque aqui tá escrito Robin, Pardal, Violeta, Lírio Iguana, Bordo, Rosa Puxa lá, Gabriel, ele chegou Tão natural quanto a luz do dia Não, não chegou não, ele entrou Fala pra ele entrar em geral aí Entra na sala geral aí, ô Posare Por gentileza, mano Tem que adicionar o menino no... Aí, aí Cala a boca, João Peraí, peraí Maninho, seguinte Escuta Tamo em live Eu tô na Twitch João no Youtube Por favor, cuidado com o linguajar Só peço isso Tirando isso Benção, como você tá, irmão Caralho, Gabriel Moleque, se mutou, mano Se assustou mesmo Beleza, beleza É que tem um filho da puta aqui falando merda Toma cuidado com o linguajar Primeira coisa que ele solta o filho da puta Não, tô ligado Tô ligado, tô ligado as palavras Relaxa, mano, relaxa Tô ligado, tô ligado Mano, manda seu código aí lá do Daishin, mano, por favor Tô ligado Tô ligado Tô ligado com o linguajar Tô ligado com o linguajar Tô ligado com o linguajar Não, tranquilo, só tem um filho da puta Máximo, meu fumo, máximo Tranquilo, gente boa pra caralho Ah, tem que achar ele, né, velho Cadê o menino aqui Que eu tô achando Na lista, velho Diabo Peraí, peraí Vou mandar Recorde ou no YouTube Discord, Discord Beleza, beleza Ô, vou mutar aqui Se eu mutar não liga não, viu Não, beleza, mano Eu também saio do lado, às vezes Relaxa Tão natural Tipo agora Tá, Luiz doido, filho da puta Eu odeio quando ele faz isso, mano Viu? Eu odeio quando você faz isso, mano Gabriel, parou Viu? Caralho Ai, que preguiça boa Esse menino vai jogar? Vai jogar Valeu, Afmioto Qual teu nome, irmão? Pode te chamar daquilo que sua mãe te colocou mesmo Nome, colocou em você Qual teu nome? Luiz, Luiz, Luiz Luiz, convidei aí Me mandei convite pro seu Luiz, 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 Luiz Isso, Luiz, Luiz Luiz, Luiz Luiz, Luiz Esse menino vai jogar? Luiz, você tem Among? É Tá pior que eu Tenho, tenho Beleza Tenho, depois manda a sala lá Que isso, moleque já é Ô, convidei você aí, ô Vão 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 É o Husky É o Husky? Hum Não, eu aceito Ele não aceitou ainda pra entrar na sala Eu aceito o pedido Ele mandou o pedido pra mim Aí, é, convidei Ah, tá Eu dei de novo Luiz, você joga muito tempo o UCS? Eu tenho 81 horas só Ah, então eu acho que ela vai saber também, não, João O quê? É, sobre a questão da cor, nomes, coisas assim Ah, é, Luiz É, Luiz, o do Gabriel aí tá aparecendo roxo ali lá, isso não aparece com duas pessoas, não Então, pra mim não tá aparecendo o Cois não, você mandou o Bobby Nestinho, foi? Oi, eu tô te mandando convidar amigo, lá pra jogar com nós, né, não tá vindo É, esse menino jogar uma moto aqui tem quatro, falta dois ou três, pelo menos dois, mano No mínimo dois aí Tô tentando aceitar no teste Peraí então, vou entrar pra sua sala aí, calma aí Gabriel, já te chamo Gabriel Aguardando Tô tentando entrar na sala aqui lá, entrei, convidei, ó Beleza, vambora, que eu convidou o Gabriel Aceita aí, Gabriel Cadê? Peraí Vai, João, que pra mim tá aparecendo convite não Mas que diabo, vai lá em Amigos Online e coloca pra juntar-se comigo Peraí Peraí que eu buguei aqui em dois negócios Ixi, cadê? Ah, não O UCS, Gabriel Calma, caramba, tô caçando aqui, o trend deu ruim aqui Tão natural, quanto a luz do dia Mano Aqui, apareceu Troca, troca de amigo, mano, eu quero juntar E aí, filha da mãe Convida de novo, João, pra aparecer aqui a mensagem Convida aí Valeu Ô suspeito, acho que eu comprei essa Glock igual a tua aí Essa nascer da lua Mano, essa Glock é massa, velho Eu peguei ela stack track, ela craftada com adesivo do Brasil Só com adesivo do Brasil Ou VP nela, velho, de 20 reais Eu... Eu comprei umas skinzinha hoje Eu comprei um AK Acho que é o nome dela aqui Oi, João, tô na sala João, tô na sala, não sei como Convidei, ô ô, Poslar, eu te convidei de novo Vim pelo Luffy, meu grande amigo Valeu Seria muito bem vida aí, Camitalques Ô, mas eu tô comendo no jogo Ô, Poslar, seu perfil tá... Tá como, velho? Deixa eu ver o perfil desse, tá pelo menos aberto aqui Aqui, ó, amigos online não tá aparecendo nenhum Ver tudo Faz o seguinte É... Reloga... Reloga aí do... Do jogo, mano Beleza Que eu acho que vai... Vai desbugar, mano Vou adicionar com o meu amigo o Husky Que é ele Tá parecendo um amigo como o Husky Ô, só... Desculpa aí que eu sou ruim pra caralho, velho De boa, mano, relaxa Eu levo É isso aí Gabriel BMW 750 Li 4.4 V8 2017 2017 na gasolina Porque a porra do carro nem é flex, não é? Hum Gabriel 430 mil reais Véi, o carro tem um tablet nos bancos de trás, irmão Mano, ainda é isso? Vai tá dirigindo, você vai poder mexer? É isso que eu fico pensando, velho Meu Deus, aí quem paga um carro... Gabriel, eu tô custando pegar um carro de 20 mil ano que vem, Gabriel Custando Sabe o que é custar, velho? É com dor Com muita dor no coração Ah, mano, tô com pressa não Antes de comprar esse estresse, você pira? Não, mano, eu tô... Eu vou pegar só por um meio dia a dia, tá ligado? Sim Mas eu vou ficar também por um bom tempo com o mesmo carro, Gabriel Mas não tem... Ah, tá, deixa eu ficar quieto Eu ia falar pra você pegar moto, mas... Um monte de moto Você vai querer pra lazer também? Ô, vou... Ô, Pozari que eu convidei Eu te mandei um convite também, Brunsk Se quiser poder aceitar Eu só aceitava Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Shift Tab... Não, é dentro do jogo que aparece, mano Não, não apareceu, nem... Tá nem Amazon lá Agora apareceu o BRD, mandou o convite Aceita Aceita Vamos ver se vai pelo menos entrar no nosso Aí... Eu mandei o convite pra ele Aceitou BRD Eu não sei o que é BRD não, mas tudo bem É... Prefiro juntar e se convidar Convidei Aceitei, maninho? Nós dois convidou o Pozari Aí Aí foi Caralho Só aceita se o Gabriel mandar, é? É Gabriel, coloca aí mata-mata Só o dele que aceitou e apareceu pra mim Não, grupo de refém não, Gabriel Tira Grupo... Grupo de refém não Ô, caralho Ai, 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 cancela Coloca... Grupo de desarme O outro Não, o outro é ruim, só tem dois mapas ali Quatro, cinco, três Três, seis Aqui tem sete Três Não tem seis também Grupo de desarme eu acho meio ruimzinho Aí esse é melhor Eu não sei qual é a diferença, qual que é Eu prefiro o delta, o mapa do delta, ui Algum problema, Gabriel? Eu não sei o que é o mapa do delta Quando nós tá naquela... Ó, achou Quando nós tá naquela bosta do Valorant Nós erramos de boa Que eu jogo... sei lá Que eu não sei jogar aquela merda mesmo Eu só tô lá pra fazer entretenimento pra você Rapaz, o Valorant se destruiu agora no CS Só a negação Rapaz, você tá vendo o Valorant Eu vou te falar, viu Eu sou a negação lá Fala pra você... Eu não... Ah, eu não jogo, sério Sabe, eu jogo só zoando Tipo, mata-mata Com meus amigos no... Fala pra você que até hoje Em 80 horas de jogo Eu jogo uns quatro competitivos só Ah, mano... Então você entrou na família certa Que aqui é dessa maneira também Se tem uma coisa que eu não jogo é... Pra valer, eu jogo só pra divertir mesmo E ver o João passando raiva que ele leva a sério Exatamente Meu novo apelido Meu novo apelido Come talk Se você joga mong Qual que é o seu novo apelido, maninho? Batei com o Teco Teco Batei duas vezes Batei Vambora, vambora Vambora, cadê os inimigos, gente? Tá chegando... Caralho, que susto Que porra Caralho, tomei um susto, véi O cara apareceu do lado da minha frente Ah, que isso, Pozari Porra, mó vacilando, véi Vou matar o Pozari agora, ó Claro, é eu, né? Ele joga sambando, véi Não sei como que consegue Como é que é? Você joga sambando Toma, Pozari Pozari levou na cabeça Largar de ser bem justa Bora, Pozari Cadê você, Pozari? Aparece? Meio, meio, meio Parece que eu já matou o Gabriel Chamou com a briga Caralho Chamei pro fight, mano Vaga Bum Ai, acabou minha bala Caralho Nossa, agora essa aqui Hum, essa magsec aqui Olha que desgraça essa arma, hein Pensando na arma roda Opa Opa Galera que chegou aí na live agora No... Telesp... Caralho, tô chegando aqui Galera que chegou na live Sejam muito bem vindos aí, viu? Morre não Morre não, é isso Carinha de ferro Opa Uma eaglezinha aqui Eu gosto Uma eaglezinha É da hora, mano Toma Acabou minha bala, velho Na hora Ah, velho Porra, Gabriel Cê estava Cê estava, irmão Cê estava, no passado Toma Meu um Tiringo Toma, posare Ô, Luffy, cê não tem que lembrar Teco Uai, véi Surgiu pra mim teco teco Não vou refusar Agora scout aqui, eu pego Luffy, cê não tem que lembrar o João Que me lembra, mano Não, pô Pode lembrar por aqui Que ele tá lendo ali também Toma, levei dois Cadê o Thiago? O Thiago não tá aí hoje, mano Ah, véi Pelo amor de Deus Olha o tiro que os caras dava Umas balas mentirosas Que tirosa Caralho Ô Toma, pousar E aí Tá esperto Que isso, o cara me matou Eu odeio mais pra todos Eu tenho que me matar Ah, véi O cara... A pô, eu odeio quanto o cara rouba o kill, velho Você é um bobão Por que que eu sou um bobão, meu Deus? Velho, esse que a gente tem que lembrar não Mas também tá valendo Cê aí, Gabriel Mata por trás mesmo, seu bosta O João, ele tava na sua frente, doido Que a gente matou por trás não foi eu não Ah Ah Pousare Vai mirar em outro Pousare O Pousare chega... Parou pra mirar, véi Mãe um pouco pós a mosca no menino Toma, Gabriel Foi você que matou, mano Foi o canário Pô, foi o canário mesmo Porra, o Pousare Véi, mas que merda, véi Tirar essa arma do Pousare O menino morre O menino morre na mo... O menino morre na mo... Com a W, véi Não lembro, tem amnésia Poxa, mano Eu acho que cê não tava na live, não Se cê tivesse na live, cê não ia ter amnésia disso, não Quem vai lembrar é o Kaique, pro Bruno Ai, acabou minha bala, véi Pra lembrar na hora Acabou minha bala, é isso Opa Veio o Igor Nem vi que tinha vindo o Igor Que que adianta vir, Igor Que o cara me... Me vem com uma P90 Nem um tarado Toma Que isso Que eu fiquei até o tatu de depois 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 Hã? Meu Deus, véi O Pousare, ele sumiu Tá onde, Pousare? Acabei de morrer Acabei de morrer a... Não, esse não morre, Gabriel Maria, dá 20 tiro no Gabriel Ele não morre Eu sou um imorível Ah, vem, véi Pegou meu kill, véi Pegou meu kill Senhora Não morre, não? É pra ele na cabeça e não morre O gato Tá que nem um gato mesmo, hein Não Oh, rapinei Ah, descarregou Qual é? Só poupou essa, né? Não Não Ah Um Boa Posal Deu Um 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 No grupo da família falaram qual são as coisas mais importantes para vocês. Essa mulher é doida, é louco. Eu não... Fogado, né? Que nem eu, hein? Ah, não. Tem queimando. Tem queimando. Como é que é, mano? Voltei, voltei. Foi mal. Tava respondendo. Tava em off. Fiquei respondendo. Respondendo não. Foram muitas coisas que você falou. Ai! Não multou não? Achei que tinha multado. Montou, depois desmultou. É... Eu... Vocês tem grupos? Mano, mas nem tem grupo não, mano. É. Caralho, mandei um trem do menino ali, velho. No grupo da família falaram quais são as coisas mais importantes para vocês. Eu, o celular, internet e carregador. Eu nem em grupo de família tô, mano. Então tá tranquilo. Claro. Também tô em grupo de família, mano. Pode convidar aí, João. Acabou. Vamos mais uma tomata e vamos competitivo, hein? Pelo amor de Deus, Pazari. Quando eu falar assim, vai lá, é porque tá lá, fica aqui, é porque é pra ficar. Competitivo é coisa séria. Eu acho que competitivo não vai ser se vai dar pra me jogar, não, viu? Dá sim. O Gabriel também não tem patente não, relaxa. Não, é porque esse pô tem que sair. Então vamos matar, mata. Beleza, beleza. Aceita, né? Depois de falar com o celular. Aceita aí, Pazari. Peraí que eu tô saindo aqui da partida aqui. Carregou outra. Ah, beleza. O Lupe foi exposto do grupo da família pra falar que a coisa mais importante pra ele é o celular internet e carregador. O GR Games. Gabriel, manda meio pro... O Pazari, mano. Porque o meu não sei porque que não chega o convite lá. Ele não tá aparecendo como online pra mim agora, não, viu? Ué? Pra mim ele tá aqui. Ah, ele pra mim não tá aparecendo como online, não. Vai em Aliados recentes que eu acho que ele aparece. Aí eu matei o convite. Vê se... Vê se... Vê volta. Aí eu entro. Eu saí. Aí, convido o João aqui. É... Trocar. Convidar amigo. Sem celular eu não vejo vocês. Isso aí, mano. Sem celular você não vê a gente. Que isso? Melhor ser expulso do grupo da família do que ficar sem ver a gente. Exatamente. Pra que família? Sem carregador. Qualquer o link aí da roxinha pra mim mandar o followzão. Opa. É... Vocês vão me convidar não, velho? Ele já convidou, João. Pelo amor de santo querido. Não chegou nada aqui não, Gabriel. Vou me dar mais uma vez. É... GR GAMES UNDERLINE, mano. Gabriel, tem nem... Sem carregado. Tem nem como eu entrar na sala que você expira. Por quê? Não sei. Não tá aparecendo a opção de eu entrar. Pera aí. Tentando ler o nego... Nego bagulho do menino, nem consigo. Só um minutinho. Deixa eu ler primeiro o negócio do menino aqui. Sem carregador eu não carrego o celular e não vejo vocês. Sem internet eu não sou... Sou um merda. Aí, aí tá. Vou voltar aqui pro jogo aqui rapidão, tá? Caralho, velho. Pera aí. Vou sair aqui. Ué, não consigo me juntar a você não, João. Me convida. Deixa eu convidar, mano. Convidei o pousar e tu, Gabriel. Aí. Fui. Opa. Agora entramos. Aí sim. Então coloca... Coloca mata-mata. Aí eu coloco. Mata-mata. Vambora. Quando você quiser puxar um casual também? Não. Casual demora demais. Um que mata-mata. Quem quer pontos pro Among's? O... Luiz, 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 Luiz vai sair agora, né? Luiz, Luiz, Luiz. Depende. Porque até... Daqui a pouco... É, amanhã eu tenho aula. Então... Tô saindo mais cedo. Aí depende. Dependendo tem um Luiz. Então somos... Quatro ainda. E aí eu vou pra... Não vou pra... Já vou pra... Cadê o Faunt? Não chegou o Faunt não. Ô, foi mal. Eu não achei. Eu coloquei GR Games. Não apareceu não. Underline. Faltou underline no final. GR Games Underline. Sono, véi Esse monster aí não faz efeito, não? Não tem movimento, né? É porque eu bebo muito, véi E acaba que meu corpo acostuma, tá ligado? Não, na verdade é porque você não tá em movimento, mano É só essa realidade É igual café, véi Seja muito bem-vindo aí If Milton Caralho, nomezinho O nomezinho ajudou Aí mesmo Ah, esse é o cara, irmão Ué, isso aqui é o que, gente? Não, é mata-mata Não, é mata-mata, ué É mata-mata? Opa, entrou mais um aí na live Que isso, já peço que deixa o like aí Compartilha e se inscreve, véi Que nós é os bravos Do sé... caralho É os bravos Dos... dos... dos jogos Porra, dois também é foda, né? Opa, vale, entrou no like Cês têm uma preguiça aí, galera Quando cês tão vendo o stream aí O cara começa a misturar inglês com português Porque cê acha foda pra porra Um pouquinho, mano Dá, dá Dá uma puta preguiça, galera Quatro telespectadores simultâneos Muito obrigado, galera Que tá acompanhando Caralho, que susto Oh, porra, eu só tô topando com o bot Veio Eu só tô topando com o bot Esse é o que eu disse Quatro telespectadores Nossa Ué, o pousar e se matou? Que pressão minha? Não, 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 eu mudei Só tô topando com o bot Só bot, mano Só bot Não tem nenhum que não seja bot Cês jogam o que em live? Cês jogam a Valorante, CS CS, Valorante Mano, nós tá tentando na... Achar uns jogos de terror aí, tá ligado? Se eu pegar algo que seja... Que seja... De dupla, tá ligado? Grátis Grupo Grátis Ou no máximo até 10 reais No máximo Aí eu tô contando de comprar pra mim pro GR Mas tem que ser até 10 reais no máximo Passar isso... Caralho Passar isso 10 reais... 10 reais... 20 reais é o que... A mulher dele gasta por mês Exato É... Fanefidon Fanefidon É bom, é graça É, não tô achando ninguém? Oi? Graça, é iraia É, não tô achando ninguém, moço, se mapa É, eu só acho bot Consegui achar bot Muito bom Não acho mais ninguém Tô achando lá no fundo, gente Eu acho um puto vivo O cara conseguiu me deixar com 4 de vida Mas o colete tá intacto Acontece, mano, normal Acontece, mano, normal Ah... Esse é igual de mira Toma, galera O que vocês usam? Como é que é? Sense Sensibilidade Mano, eu uso na zero E tu, Gabriel? O meu tá no Dermog Como DNCS De mouse 1800 Ué, tudo zerado Nossa, 1800 isso aí no mouse? Que isso 1800, claro que é Você mexe um milímetro pro lado Ele dá 360 Eu já acostumei, já Agora se eu abaixar Pode sentir quase nada E ainda não consigo jogar Ah, velho Eu não consigo jogar com sensibilidade alto, não Corre não, João Tá bloco aqui pra mim, não é? Deu algum lag pra você pra mim ou não? Não Mas o meu até travou Eu tava tirando essa arma de nada Caralho, não vai acertar um tiro? Ah, pousare Que isso, 89, velho Morre, irmão Tu não é de ferro, não, velho Eita, porra Estrear a opção, né? O jogo até que Travou aqui, velho Tem que matar Tem que matar Tem que matar O, 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 o O sapo e o burro me matou Sacanagem Que isso, o burro tá matando, hein? Caralho, irmão, como é! Tu não acha ninguém vem um, aí vem outro, aí vem outro, ah, pousar aí, vem na frente, feliz rapaz? aqui é deus da Alphys, toma cuidado essa na live tem que até clipar depois, deixar como highlight caralho pousaram e nasceu nas minhas costas, quase me matou você nem é digno de sobreviver é, eu tô andando o mapa todo dia, eu não acho ninguém, irmão é dois, é dois fiquei em primeiro ainda eu nem vamos mais um, Gabriel, mais um? vamos, vai sair ou vai vou continuar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou votar, ah, meus caras votou tudo em miragem vou, vou botar no inferno, se a pessoa comprou a história ah, eu não sou bom de Alphys não, pô, eu tô jogando hoje porque eu comprei uma skin nova, eu tô testando que skin você comprou de Alphys? que eu nem vi, mano eu uso da minhoca, com adesivo, ah, nem sei que adesivo que é, eu já vi, já massa, mano, eu tô querendo pegar a... a WP com meia elétrica uma roxinha eu tava pensando em pegar aquela Artemis, que é aquela cobra lá, mas eu peguei a... adeus da minha você já viu a Mortis? a Mortis é muito massa, velho tem ela também ou eu vou pegar a com meia elétrica, que é uma roxinha, ou a Mortis que, tipo assim, tem a Mortis mesmo, é muito massa, velho ela é, ela é bonito acho que é ela é cara, acho que ela é 30 reais eu fiz tudo da onda, que é modela, que é modela, cheio de molde eu fiz um Glock também, é, inclui um adesivo adesivo tem, eu tenho, essa é a minha, a minha Glock, eu não sei se já viu, a Moonlight ela é Stack Track testada em campo, e tem uns adesivos do Brasil tudinho, velho só que adesivo ela tem, acho que 50 reais eu ia pegar essa daí, só que eu não achei uma da hora com... com... eu só achei véia, com... aí eu falei assim, ah, vou pegar não, peguei uma... essa é a minha testada em campo a minha testada em campo, e eu tenho aquela Glock Gavião também, Stack Track ah, finalmente, né porra Gabriel só se garante nas costas, velho, incrível mas você tava de frente pra mim, qualquer dificuldade não, para, para opa eu tava de frente, eu tava vindo pro meu rumo que eu, fi galera que entrou aí na live, tamo junto deixa o like aí pra live eu peguei eu peguei uma... uma Jiggle baratinha também eu tô sem Jiggle, velho cara, mês retrasado eu tava cheio de esquiva, eu tive que... caralho eu tive que vender meu baú, mano eu tinha duas AK, eu tinha AK... a... a... Imperatriz, não sei se você conhece eu tava com a Imperatriz, tava com as armas muito massa, mano eu tô sem nada na Imperatriz, velho eu também tava... caralho eu também tava... caralho e aí, William, que boa, mano tá, velho que boa, meu querido, tamo junto, mano mano mano... você só tava tirando lá, você só passou na hora aí, ô nossa, que tiro lindo, mano ô, ô, ô o... Posari o William, você conhece o William? qual que é o nome que tu tá aí? William Marques, tá no Youtube conheço, conheço, conheço ele tá falando... ele tá falando pra gente tirar PVP 2x2 ah, vou tomar um pau gostoso é isso, inferno, velho o cara fica olha isso, irmão ele tá em casa agora ele tá o quê? em casa, ele não está jogando CS mas nossa, velho meu Deus, eu posso dormir depois de uma dessas que horror pois é, o pulsário, eu tava cheio de skin, cara meu baú dava, acho que uns 700 reais em skin ai, até pensei em me trocar por uma faca, velho entrei, mano tamo junto vendeu? fui vendendo de picado, né desculpa a pergunta mas vendeu mais ou menos quanto, a Imperatriz? Imperatriz, eu comprei ela a 145, vendi a 165 gravito gravito ai, as outras a maioria, eu fiquei no pau a pau, tá saca? ganhei, mas também não perdi eu tava com as armas muito eu tava com as armas muito massa, velho eu tava com a Imperatriz eu tava com a sabe aquela? desruptor fantasma eu tava com, caralho eu tava com ela em touch track ela é massa, velho eu tava com a caju aguar também o... o pulsário não sei se já ouviu já, já nossa, bonitinho, mano vamos pousar, pega o spray pega o spray pega o spray vem pousar, que eu tô deu pra aqui do outro spray essa... que eu peguei essa... que eu peguei, ela veio com dois adesivos um de... um de... um de cátovita 2000 e... 2000 e alguma coisa e um de Berlim de 2019 olha só, a cáto saiu bem he tá um louco paguei, acho foi 13 reais Ah mano, em adesivo, opa, chegou mais uma live, já curte aí quem chegou, se inscreve no canal, e tamo junto, mano. Mano, eu sou o achegado em adesivo não, eu acho que eu ia que estraga a arma, tá ligado? Acho que deixou meio feio, sei lá. Caralho, eu sou um burro Costa, irmão. Eu colei um na teia na minha bloc hoje. Cara, tem que ser muito bonito, tem que ser nem o brilhante ou o holográfico. Ele é holográfico. Veio, o holográfico é tão bonitinho, veio, se você ver a arma ele muda de forma, né? Acho uma senconeza é isso. Lá vai o sapo, o sapato impertacular. Eu tava com meus manos, aqui na minha quebrada, chegou pra mim, e daí me é errada. Ele virou pra mim, fez a proporção. Essa é antiga, irmão. Essa aqui é aquela. Antiga mesmo, é aquela. Era só mais um seio, a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de fã e ele... Caralho, eu tô velho demais. Puta merda, vei. Eu já fiz muito tempo atrás, velho. Eu sei. Nossa. Essa é o supra sumo da antiga, porque não é possível. É, mano, eu não vou demorar muito também, porque eu já comecei a live tarde. Tem que terminar mais cedo, né? Pessoal. O sapatinho, deve ter para trás. Opa, entrou mais um na live, tamo junto, galera. Deixa o seu like aí, se inscreve pra não perder nada. Caralho. Caralho. Nossa, este aqui agora foi mentiroso. Eu acho que vai estar ruim todo dia, ó. Desde sempre. Nem vou fazer live. Por que, maninho? Mas é ruim só hoje, não. Não tem gente pra Among, esse que é o pai, mano. Mano, você vê a renderização do Among em 3D, velho? Só que esse trem já peste pra prestar. Vivo, mano. É um jogo antigo, né, esse Among? É, mas faz uns dois anos que ele tá aí, velho. Mas só foi pegar hype agora, né? Hype mesmo. Acontece. Ele em 3D ficou massa, velho. Ficou assustador, Gabriel. Sim. Aí sim, mano. Só pra mim, que é o primeiro carinho, tá com uma foto de água. Não, aí pra mim tá com uma foto de interrogação. Minha alfa do cão, velho. Pô, mano. Aí eu vi aqui, tá mesmo. Ah, não. Pelo amor de céu do Chris. Vem cá. Homem. Gun. Tá, faltou mais um. Tu não foge, não. Tinha que ser pousada, velho. Tinha que ser. Não tem nada que fazer, vai matar os amigos pra pousarem. E aí, ele matou. Tô triste. É. E eu tô acabando por aqui, mano. Que hoje tem que dormir mais cedo. Uma hora de livezinha, tá ótimo. Você quer descansar, né, já? Já, mano. Tem que descansar, mano. Tem que acordar cedo. Tem trabalho pra fazer. Você já viu, né? Já consegue, já, né? Já, meu querido. Tamo junto. Assim. Valeu, meu mano. Tamo junto. Valeu aí por colar aí com nós. Valeu, valeu. Muito obrigado por os passos aí pra vocês. Que isso, mano. É isso, mano. Amanhã, se quiser, nós vamos tá aí, brincando. À noite, eu trabalho de quarta a domingo. Só o dia de boa pra jogar segunda e terça. Não tem problema, não. Segunda e terça, mas brinca. Valeu, meu mano. Eu também tô vazando aqui, Gabriel. Não, cara, mano. Eu vou sair aqui. Eu tô com sono. Então, galera. Valeu quem tá aí na live acompanhando. Tem quatro pessoas acompanhando. Fico feliz demais. Já é o começo. E é isso aí. Tamo junto. Aí, quem é o William? Então, vamos. Tamo aí até amanhã. E valeu aí pra todo mundo que me acompanha todo dia. É nóis. É nóis. Falou, hein. Valeu aí, galera. Muito obrigado por tudo.